Fala galera, aqui é a Cinar e hoje vamos conferir as melhores promoções do ano novo lunar, ano novo chinês, que estão rolando nesse exato momento aqui na Steam. Essas promoções começaram hoje, dia 4 de fevereiro, por volta das 4 horas da tarde, e vão durar até a próxima segunda-feira, dia 11 de fevereiro. E como sempre, nesse tipo de vídeo eu somente trago os preços dos jogos, sem adicionar nenhuma descrição, assim como faço lá nos vídeos de promoções semanais. Porque senão, esse vídeo aqui vai acabar ficando muito longo se eu ficar fazendo as descrições. Antes de começar a lista de jogos, eu peço que você avalie o vídeo com o seu joinha, compartilhe com seus amigos, e se for a sua primeira vez aqui no canal, peço que inscreva-se e ative o sino de notificações para acompanhar os próximos vídeos. Bom, eu já vou adiantar que vamos ter muitos jogos, e também existem jogos que tiveram seus descontos melhorados em relação ao ano passado, como é o caso dos jogos The Witcher 3, Firefighter 5 e outros jogos. Um recado importante aqui, antes de começar a lista, que além desses descontos, a Steam também está oferecendo R$10 de desconto na sua primeira compra acima de R$60, conforme vocês podem ler aqui embaixo no regulamento. Bom, feito isso, a lista de jogos está organizada de ordem alfabética, e eu somente vou falar o preço base de cada jogo, sem falar as versões especiais, beleza? Assassin's Creed Chronicles Triology está com 66% de desconto, saindo de R$49,99 por R$16,99. Lembrando que a versão China estava gratuito, ou ainda está gratuito lá na loja da Oplay, recomendo que vocês pausem esse vídeo, vão lá conferir se ainda está gratuito, e depois vocês voltem aqui para o vídeo, beleza? Vamos seguir. Assassin's Creed Rogue Estão com 66% de desconto, saindo de R$39,99 por R$13,59. Assassin's Creed Revelations está com 60% de desconto, saindo de R$39,99 por R$15,99. Assassin's Creed Unity está com 70% de desconto, saindo de R$59,99 por R$17,99. Assassin's Creed Syndicate está com 70% de desconto, saindo de R$79,99 por R$23,99. Assassin's Creed Origin está com 67% de desconto, saindo de R$159,99 por R$52,79. Assassin's Creed Odyssey está com 50% de desconto, saindo de R$859,99 por R$79,99. Batman Arkham Asileon, Game of the Year Edition, a única também disponível do jogo. Batman Arkham City, Game of the Year também é a única disponível do jogo. Batman Arkham Origins e Batman Arkham Origins Blackgate estão com 75% de desconto, saindo de R$36,99 por R$9,24. E o jogo mais recente, Batman Arkham Knight está com 75% de desconto, saindo de R$49,99 por R$12,49. Borderlands 1 e Borderlands 2 estão com 75% de desconto, saindo de R$44,99 por R$11,24. E o Borderlands The Pre-Sequel está com 70% de desconto, saindo de R$99,99 por R$29,70. Agora um jogo que muita gente estava esperando por uma promoção, mesmo que singela, Dark Souls Remastered está com 25% de desconto, saindo de R$129,90 por R$97,42. Dark Souls 2, versão Scholar of the Threat Scene, está com 75% de desconto, saindo de R$79,99 por R$19,99. E o Dark Souls 3, está com 75% de desconto, saindo de R$159,90 por R$39,97. Darksiders Warmaster Edition está com 80% de desconto, saindo de R$34,99 por R$6,99. Darksiders 2 Definitive Edition teve um aumento aqui no seu desconto, geralmente ele saia por R$8,00 no ano passado. Agora ele está com 80% de desconto, saindo de R$55,99 por R$11,19. E o jogo mais recente da franquia, Dark Souls 3, está com 30% de desconto, saindo de R$189,99 por R$132,99. Dead by Daylight está com 50% de desconto, saindo de R$36,99 por R$18,49. Dragon Ball FighterZ, está com 60% de desconto, saindo de R$149,90 por R$59,96. E o Dragon Ball Xenoverse 2, está com 75% de desconto, saindo de R$159,90 por R$39,97. E o Dragon Ball Xenoverse 1, está com 75% de desconto, saindo de R$79,99 por R$19,99. Zainite está com 60% de desconto, saindo de R$79,99 por R$31,99. E o Dragon Ball Xenoverse 2, está com 75% de desconto, saindo de R$39,99 por R$9,99. Fórmula 1 2018, está com 70% de desconto, saindo de R$109,99 por R$32,99. Far Cry 1 e Far Cry 2, estão com 60% de desconto, saindo de R$19,99 por R$7,99. Far Cry 3, está com 60% de desconto, saindo de R$39,99 por R$15,99. Far Cry 3, Brut Dragon, a DLC do jogo Far Cry 3, está com 60% de desconto, saindo de R$29,99 por R$11,99. Far Cry 4, está com 60% de desconto, saindo de R$59,99 por R$23,99. Far Cry Primal, que está inclusive mais barato do que o Far Cry 4, está com 80% de desconto, saindo de R$99,99 por R$19,99. Far Cry 5, também está bem mais barato, com 75% de desconto, saindo de R$159,99 por R$39,99. Far Cry 4, está com 60% de desconto, saindo de R$49,99 por R$19,99. Frostpunk, que está com 40% de desconto, saindo de R$57,99 por R$34,79. Gang Beast, está com 33% de desconto, saindo de R$36,99 por R$24,78. GTA 5, está com 50% de desconto, saindo de R$69,99 por R$34,99. O GTA 5, está com uma promoção durante esse mês de fevereiro, que se você fizer login no GTA Online, todo final de semana você vai receber R$200 mil dentro do jogo. É uma promoção que provavelmente vai durar somente esse mês de fevereiro. Gwindow, está com 75% de desconto, saindo de R$45,99 por R$11,49. Hitman 2, está com 37% de desconto, saindo de R$199,99 por R$125,99. Lembrando que o Hitman 2 está também gratuito durante essa semana aqui na Steam. É só você baixar o jogo e jogar ele até a próxima segunda-feira. Depois da próxima segunda-feira, o jogo vai sumir da sua biblioteca, beleza? Monster Hunter World, com 34% de desconto, saindo de R$129,99 por R$85,79. Deu uma bugada aqui na página da Steam, está mostrando somente a metade da foto, que bizarro. Overcooka de 1, com 75% de desconto, saindo de R$38,99 por R$9,74. Overcooka de 2, com 25% de desconto, saindo de R$47,49 por R$35,61. Project Cards 2, com 67% de desconto, saindo de R$159,52 por R$0,47. Project Cards 1, com 75% de desconto, saindo de R$89,99 por R$22,49. Rocket League, com 40% de desconto, saindo de R$36,99 por R$22,19. Rusty, com 50% de desconto, saindo de R$65,99 por R$32,99. Seven Days to Die, com 64% de desconto, saindo de R$44,99 por R$16,19. Sniper Elite 4, com 80% de desconto, saindo de R$105,99 por R$21,19. Soul Calibur 6, com 40% de desconto, saindo de R$159,90 por R$95,94. Street Fighter 5, com 60% de desconto, saindo de R$39,99 por R$15,99. Tekken 7, com 50% de desconto, saindo de R$129,90 por R$64,95. The Crew 2, com 70% de desconto, saindo de R$159,99 por R$47,99. The Elder Scrolls Online, com 50% de desconto, saindo de R$61,50 por R$30,75. The Forest, com 33% de desconto, saindo de R$37,90 por R$25,45. The Witcher 3, Wild Hunt's Game of the Year Edition, está com 70% de desconto, saindo de R$99,99 por R$29,99. R$10,00 mais barato do que era nas últimas promoções aqui da Steam e de qualquer outra plataforma online para computadores. The Witcher 2, Assassin's of Kings, com 85% de desconto, saindo de R$36,99 por R$5,54. The Witcher 1, com 85% de desconto, saindo de R$16,99 por R$2,54. E o mais recente jogo do universo de The Witcher, Throne Break The Witcher Tales, está com 25% de desconto, saindo de R$99,99 por R$74,99. They Are Billions, com 20% de desconto, saindo de R$47,49 por R$37,99. Na última semana, esse jogo aqui estava somente com 10% de desconto, saindo em torno de R$44,00, se eu não me engano. Tom Clancy's The Division, com talvez o seu menor preço desde o seu lançamento, 90% de desconto, saindo de R$99,99 por R$9,99. E Tom Clancy's Rainbow Six Siege, com 75% de desconto, saindo de R$99,99 por R$24,99. Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, com 65% de desconto, saindo de R$85,99 por R$55,99. Tomb Raider, com 85% de desconto, saindo de R$34,99 por R$5,24. Mas, nesse jogo aqui, não tem como não falar da versão GOT, que está com 85% de desconto também, mas saindo de R$49,99 por R$7,49. Com apenas R$2 a mais, você vai comprar todo o conteúdo disponível de Tomb Raider aqui na Steam. E lembrando aí que esse jogo possui diversas DLCs, e cada uma custa R$1,14, e todas essas estão inclusas aqui no pacote GOT Edition. Rise of the Tomb Raider, com 80% de desconto, saindo de R$829,99 por R$25,99. E o mais recente lançamento da franquia, Shadow of the Tomb Raider, está com 50% de desconto, saindo de R$179,90 por R$89,95. Lembrando que esse jogo aqui possui uma versão demo na Steam, que você pode baixar o jogo e testar para ver se é do seu agrado. O Watch Dogs 1 está com 80% de desconto, saindo de R$59,99 por R$11,99. E fechando o vídeo, o Watch Dogs 2 está com 80% de desconto, saindo de R$129,99 por R$25,99, e também é o seu maior desconto desde o seu lançamento. Bom, antes de terminar o vídeo, eu quero mostrar aqui para vocês que no momento que eu estou gravando esse vídeo, exatamente 6 horas e 40 minutos da noite do dia 4 de fevereiro, nenhum jogo da franquia de Resident Evil está com descontos aqui na Steam até o momento. Eu estou dizendo isso porque eu sei que muita gente já está esperando aí um desconto da franquia de Resident Evil, beleza? Mas, caso a franquia entre em desconto durante essa semana aqui na Steam, eu vou trazer um vídeo específico para falar sobre isso, beleza? Bom, essa página aqui que vocês estão vendo é a minha página de curador na Steam. Caso você queira me seguir na Steam, o link dessa página vai estar na descrição. Se você tem interesse em ficar sempre por dentro de promoções de vídeos como esses no futuro, eu te convido a acompanhar o nosso conteúdo aqui no YouTube. E se você gostou desse vídeo, peça que contribua com o seu joinha, compartilhe com seus amigos, inscreva-se e ative o sino de notificações para acompanhar os próximos vídeos. Eu vejo vocês na próxima e falou, até mais!